É melhor ser alegre que ser triste A alegria é a melhor coisa que existe É assim como a luz no coração E aí divas, você sabe a diferença da depressão endógena para exógena? Não? Vou te contar hoje Vem comigo, sou Soparães no Dica da Diva Oi meninas, hoje eu vim falar para vocês sobre a depressão É um assunto que parece meio chato Mas não é não, é necessário Nos dias de hoje, nós estamos vendo aí a nossa galera, a nossa turma jovem A maioria sofrendo de depressão Gente, nós vamos separar hoje as duas situações A depressão exógena da depressão endógena O que é isso Diva? De que você está falando? Bom, a depressão tem sim dois estados Dois lados Como tudo na vida gente Vou falar disso hoje para vocês, preste atenção A depressão endógena é aquela depressão que é uma falha do seu organismo Ela vem de dentro para fora A pessoa tem uma falha no organismo Precisa fazer um tratamento com um profissional especializado na área da depressão E que ele vai identificar o porquê Que falha é essa que você tem no organismo E que te causa essa depressão Ela pode ocorrer em crianças, em adultos Tá? Agora, tem o outro lado da depressão Que é esse que eu vou aprofundar com vocês hoje Porque a depressão endógena é de um profissional Tá? A Diva vai falar com vocês sobre a depressão exógena Que é essa sim, minha amiga Eu posso falar com vocês Posso falar de cadeira Olha só A depressão exógena está atingindo quase que 80% da população Por que que é depressão exógena? Porque a depressão exógena, ela vem de fora para dentro A gente é que permite que ela chegue A gente pode, por nós mesmos, ficarmos livres dessa depressão Sabe aquelas situações familiares? A morte de uma pessoa querida, o falecimento, a perda Uma situação de doença na família ou de um amigo Aquela faculdade que você não consegue terminar Um estudo, o trabalho, que você está desempregado Não consegue um emprego novo Sabe isso tudo, você pode reverter Você pode contornar, tá gente? A escolha da felicidade é um... É uma opção Vamos dizer assim? É uma opção, é um estado A felicidade, ela vem de fora para dentro A gente escolhe ser feliz ou ser triste Tá? A gente tem essa opção na vida Por exemplo Sabe aquelas pessoas, quando a gente sai para trabalhar Sai feliz, chega no trabalho, alegre Cheio de opinião para dar Cheio de dar Aí vem um amigo e pá, te tesoura Vem uma pessoa e baixa seu astral Sabe o que é isso? Isso é aquela pessoa que quer minar sua energia Sabe aquela situação no trabalho também Ou no dia a dia, ou no trânsito Que você está dirigindo e acontece uma situação constrangedora Ou infelizmente acontece uma batida de carro E aquilo pode te entristecer Não permita Não permita que ninguém mina a sua felicidade Não permita que ninguém tire o seu foco da sua alegria Da sua energia positiva Porque isso vai tirar a sua alegria Vai minar o seu dia E a depressão, gente Ela não é legal Ela te inibe Ela te proíbe a felicidade Acredite A tristeza não tem fim Tá? A tristeza não tem fim Se você se colocar nesse estado Você vai só ficando mais triste Mais triste, mais triste Dica da diva Agora, se você se permite Contornar e ver os dois lados da situação Sempre E procurar Atingir Gente, ninguém é feliz 100% Ninguém nasce feliz e é feliz A gente faz a felicidade Tá? Vai, vai por mim Acredite A felicidade, ela é construída Tá? A gente opta Eu vou deixar o meu dia ficar triste Ou eu vou optar por ter um dia feliz Eu vou fazer o meu companheiro A pessoa que tá ao meu lado feliz Ou eu vou fazer a vida dessa pessoa uma tristeza também Não, gente Vamos ser felizes Vamos optar Tá? A alegria é um estado que você É diário Você trabalha por ela Você trabalha o seu estado emocional Para estar bem Sabe? Você pensa assim Pô, eu tô passando por essa situação Eu posso passar por essa situação de doença Com o tratamento adequado Com um bom humor Procurando saber melhor sobre a minha saúde Quais as coisas melhores pra eu fazer Ou eu posso passar um tratamento triste Chateada De mau humor E afastando ainda mais as pessoas de perto de você Porque, acredite Ninguém quer ficar perto de ninguém deprimido Ninguém quer ficar perto de ninguém em baixo astral Tá bom? Baixo astral nós todos temos na nossa vida Problemas todos nós temos Mas nós podemos procurar ser melhores E isso é exercício diário Tá? A alegria Ela vem às vezes de uma coisa que você adquire A felicidade não A felicidade ela vem de dentro Você que permanece ela Tá bem? Dicas da Diva Dicas da Diva Dicas da Diva Dicas da Diva